Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou mostrar aqui como é que eu faço o começo de uma peça redonda. Eu venho aqui com os talos, pego uma palha, aqui eu começo assim, eu abro aqui um pouquinho de vidro, né? E aí eu coloco a palha aqui, ó, no meio. Aí essa pontinha que fica aqui, eu já venho pra cá com ela. Aí começa a enrolar. Começa a enrolar do tamanho que eu vou precisar pra começar a peça, né? Fica mais ou menos esse tamanho. Eu venho assim, dobro com o dedo mesmo, vou ajeitando aqui, né? Pra ficar... Ó. Segura aqui. Eu já venho assim. Tem gente que começa diferente, mas eu sempre faço assim. Porque é o primeiro ponto, já. Aí eu já venho de novo. Aqui eu dou três voltas, quando eu vou iniciar, né? E a gente vai fazer o ponto, só uma volta na segunda a gente já faz o ponto. Aqui eu faço três porque eu tô no início da peça. E aí a gente vai arrumando com a mão. Arrumando direitinho pra não ficar torto. Colocar mais uma palha aqui pra vocês verem. A palha eu coloco aqui dentro. Aí já pego as duas. Passo por baixo. Dou uma volta com as duas palhas. Na segunda volta que eu vou fazer o ponto, eu já libero essa. Essa pequenininha vem pra cá, junto com o tal. Aí eu já faço o ponto com essa. Essa daqui já fica... Eu venho com ela pra cá, junto com o tal, ó. Pra esconder a ponta da palha, né? Gente, eu tô sem óculos. Por isso que eu não tô enxergando direito. Esqueci de colocar o óculos. Mas tá dando certo. Aí tem a peça redonda, tem a peça oval, a peça quadrada. Aí aqui é só, a gente vai só continuando, né? Vai colocando algumas crescências. Porque se não colocar, aí a peça vai ficar virada uma bacia, uma cuia, né? Ela vai ficar fechando. Aí a gente tem que ir colocando as crescências. Por exemplo, aqui nesse ponto, eu já coloquei, ó. Um, dois, três. Eu vou colocar mais uma ainda aqui. No início é assim. A gente vai colocando várias crescências, que é pra o trabalho ficar bonito. Tem aqui no meio. Pronto. É só pra mostrar mesmo como é que a gente começa, né? Tá aqui. O início é o meu trabalho. Ficou bem... Acho que dá pra ver direito aí. Tá bom?